MULTIMIDIA E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. Começa o jogo. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Defendeu! Uma defesa sensacional. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Meu Deus, que erro, hein? Opa, quem vai pegar essa bola aí? Despachou lá para frente. Está certo, está certo pelo chão, dificulta a defesa. Seria maravilhoso! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Vai passar voando ali pela direita. O carrinho foi por trás, foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. Vai sair o chute! Gol! Uma paulada! Golaço com muita categoria. Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela. Mas o fato é que o mérito é ele quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Essa bola... Ih, rapaz, foi lá para frente. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Grande chance para finalizar. Olha, não entrou por um milímetro essa bola. Olha, para essa bola entrar, só se o goleiro fosse eu. Essa é perigosa. Tocou o gol! Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Está dois a zero, está bom, mas precisamos acabar essa ideia, né? Pateu para frente. O juiz está marcando a falta. Não sei não, estou achando que esse passe aí está comprido demais, hein? Pateu para frente. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Olha a batida! Queremos arremesso lateral. Pode arriscar daí, de longe. Espetáculo de lançamento, hein? Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Acabou o primeiro tempo. 2 a 0 no final do primeiro tempo. E os 45 minutos finais podem vir aí com muita novidade. Vamos para o jogo! Opa! Que belo lançamento! Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Tem que abrir a jogada na esquerda. E o técnico disse no vestiário. É dele que tem que ficar em cima. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Meteu o bico lá para frente. Apareceu bem na hora. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Olha que lançamento ele fez. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. GOOOOOOOL! Um foguete! O goleiro nem viu a bola. Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Que categoria, hein? Com três gols na frente, já dá para comemorar. Mandou o foguete lá de longe, marcou o gol. Dessa distância, pouca gente sabe fazer o que ele fez. Que golaço! Agora no placar, 3 a 0. Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada por outro lado. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho. Às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Gostei! Gostei dessa bola enfiada por baixo! Essa aí foi falta! Mandou de longe para a área! Que espetáculo de lançamento! Que bolaça! Pode mandar uma bomba daí! Espetacular, hein? Que bola pegou o goleiro! Apita o árbitro, fim da partida. Hoje eles deram um verdadeiro show. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O que esses caras estão tentando fazer é não tomar gol. Ponto final. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Tchau!